No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha desse sérum aqui que promete hidratar o cabelo enquanto você dorme. Será que ele é bom? Vem descobrir no vídeo de hoje. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Manu. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Já faz um tempinho que eu queria comprar um hidratante noturno para o meu cabelo, só que aí tem vários aí no mercado, eu não sabia exatamente em qual investir, até que eu tava andando na Ikezaki, lá na Beauty Fair, e aí eu vi que tava na promoção esse aqui, depois eu falo pra vocês dessa promoção que tava lá no Ikezaki, e aí eu falei, bom, eu quero testar um produto dessa marca, que é uma marca que todo mundo fala super bem, é um hidratante noturno, vou comprar. E agora eu vou falar com vocês o que eu achei desse produtinho aqui. Primeiro vamos ver o que a marca diz sobre ele. O Beauty Sleep chega para que, ao acordar, seus fios despertem mais macios, hidratados, nutridos, fáceis de pentear e protegidos. Sua formulação é composta por quatro ativos principais, miacinamida, curveline, fiber plug e vitamina E. A união dos quatro prevém a perda da cor dos cabelos coloridos e potencializa a nutrição dos fios, além de promover um equilíbrio da oleosidade do couro cabeludo e uma poderosa ação antifreeze. E aí eles falam que a miacinamida ajuda a controlar a oleosidade do couro cabeludo e também hidrata e dá brilho para os fios. O curveline tem ação antifreeze, o fiber plug-in ele ajuda a reter a água, ou seja, mantém o cabelo mais hidratado e mais macio, e a vitamina E é antioxidante e ela que vai ajudar aí, né, a prevenir a perda da cor dos cabelos coloridos. Agora vamos falar com o que eu achei desse produto, tá? Sobre a textura dele. Ele realmente é um serum, ele não é um creme que é pesado, nada, ele é um serum, eu tô mostrando pra vocês aí no detalhe, bem levinho, muito, muito, muito levinho, tá vendo, ó? Tô mostrando no detalhe pra vocês, mas vocês podem ver que ele é bem levinho. E aí, gente, na hora que você passa no cabelo, o cabelo muda da água pro vinho. Gente, dá uma diferença na textura do cabelo que, gente, vocês não tem noção, parece uma mágica. É que realmente não tem como vocês sentirem, né, isso, porque é uma coisa mais de tato do que de visão. Mas ele é simplesmente maravilhoso. E aí ele fala pra você aplicar aí de um a dois pumps no seu cabelo. Obviamente que isso vai depender aí do tamanho, do volume do cabelo. Mas dois pumps de cada lado é o que eu acho suficiente pro meu cabelo, tá? E aí você passa ele no cabelo todo, pode dar uma ênfase nas pontinhas. E, inclusive, pode passar no couro cabeludo, né? É bem interessante isso, né? Eu não passei no couro cabeludo porque eu achei que não tinha necessidade. Eu realmente queria dar mais ênfase nas pontas, tá? Você pode passar no couro cabeludo também, porque, segundo a marca, ajuda a controlar a oleosidade, tá? E, gente, pra pegar aqui um pentinho, depois que você passa o produto, você dá uma penteada pra ele espalhar melhor. Gente, o cabelo fica numa maciez, num brilho. Não sei se vocês perceberam como diminuir o frizz que ele tava. É muito bom. Aí, obviamente, né? No tratamento noturno, você vai passar ele antes de dormir. E aí, quando você acorda, seu cabelo continua perfeito. Eu pensei assim na hora que eu apliquei a primeira vez. Tipo, ah, tá ótimo, tá maravilhoso, mas quando eu acordar, vai voltar ao normal. Mentira, gente. Quando eu acordei, tava o mesmo resultado. Cabelo super macio, cabelo super brilhante, com menos frizz, super maleável, gostoso de pegar. Gente, que delícia de produto. E é simplesmente maravilhoso. Gente, eu tô encantada. Acho que fazia muito tempo que eu não utilizava um produto tão bom assim e que eu conseguisse resultado assim tão rápido. Porque, às vezes, você compra uma máscara, ou um condicionador, ou um living, e você acaba tendo resultado depois de vários dias de uso. Não. O Beauty Sleep é simplesmente perfeito. Eu acho que foi uma das melhores aquisições cabelísticas que eu fiz nos últimos tempos. Porque esse é muito bom mesmo. Eu nunca utilizei outro tratamento noturno pra poder avaliar e poder comparar. Mas esse aqui foi o meu primeiro e eu não quero nem mais utilizar outro, gente. Porque ele é muito perfeito. Muito perfeito mesmo. Estou apaixonada. Vocês não têm noção do cheiro desse negócio. O meu cheiro de perfume de rica é esse cheiro. E fica, tá? Assim, não fica muito... Se você passa, assim, à noite, o cabelo fica... Acabei de passar agora. Nossa, é um cheirinho maravilhoso. Aí eu durmo. Quando eu acordo, o cheiro ainda está lá. Bem mais fraquinho, mas ainda está lá. Mas, por exemplo, se você quiser utilizar um dia, até de dia mesmo, deixar o seu cabelo mais cheiroso, você vai pra algum lugar e o seu cabelo fica super cheiroso, pode passar, gente. Porque ele realmente é muito bom. Então, em relação à hidratação, super aprovado. À maciez, super aprovado. À dar mais brilho, super aprovado. Antifreeze, super aprovado. A única coisa que eu não consegui verificar foi a proteção da cor. Porque eu usei, assim, faz uns 15 dias que eu estou utilizando. Eu já tinha tintado o meu cabelo. Eu estava meio desbotado. Então, não percebi muita diferença em relação a isso. Em relação também a controlar a oleosidade. Porque eu não passei no couro cabeludo, tá? Mas, por acaso, você que tem cabelo oleoso, usou o produto no couro cabeludo e gostou, me conta aqui nos comentários, tá? Mas é simplesmente perfeito, maravilhoso. Vale cada centavinho. Falando em centavinhos, né? Vamos falar de valor, né? Eu paguei R$99,00 nele. E estava lá no Iqsdaka, que era a promoção. É assim, no site da Abrae, está R$179,00. Super caro. Só que se você comprar em outras lojas, tipo, Época Cosméticos, Beleza na Web, Nikkei, você encontra bem mais barato. Porque R$78,00, R$80,00, até R$90,00. Então, assim, eu paguei R$99,00. Não foi o preço, realmente, não era o preço que está no site da marca. Mas, na internet, tem mais barato. Então, se você pesquisar bem, você encontra aí, né? Por um preço mais acessível. Lembrando, quando você for comprar cosméticos, gente, comprem sempre em lojas que vocês já conhecem. Essas são mais conhecidas mesmo. Para você não ter risco de ter um produto falsificado, tá? Foi R$99,00. Valeu cada centavinho. Porque esse produto é maravilhoso. E, gente, olha esse vidro. Isso não é uma coisa de luxo. Você chega assim, ó. O negócio já demonstra que é maravilhoso. Só a cara dele, ele já dá um ar diferente aí, né? Só de ter ele na sua penteadeira já faz uma diferença. Só que não é um produto só bonito. É um produto que é bonito e que é bom. E que vale o investimento. Você já usou o Beersleep? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não utilizou, me conta se você for com vontade de testar, gente. Olha, se você for com vontade, pode testar. Porque vale o investimento. É muito bom. Se você gostou do conteúdo, já sabe, né? Não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal. E ativar o sininho. Porque toda semana tem aqui no canal. Dicas para você deixar seu cabelo cada vez mais bonito. E mais saudável. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!